Olha só, meus amores, que eu tô trazendo pra vocês aqui, um tapetão redondo, olha só. Esse tá com 1,25m de diâmetro. Fiz no barbante 8, mas você pode usar aí qualquer fio, pode fazer fio mais fino, tipo 4, pra fazer uma toalha de mesa. Vai ficar lindo, tá? Esse tá com 1,25m de diâmetro. Então, tá aí o passo a passo pra vocês, como eu confeccionei. Eu acabei de umedecer ele, como eu sempre falo, meus trabalhos em barbante eu umedeço e deixo secar bem aqui, ó. Então, ele tá bem, ele fica mais firminho depois que você umedece. Quando você termina de fazer, ele fica mais molengão. Então, olha só, bem simples, bem fácil de fazer, tá? Espero que vocês gostem. Beijos! Vou começar aqui, ó, pelo fio 8, laranja. Esse é o laranja escuro e a agulha é 4. Começar com o anel mágico, olha só. Só deixar um pedaço aqui e passar por entre dois dedos. Se você não quiser começar pelo anel mágico, é só fazer cinco correntinhas. Pego aqui e fecho, solto, faço mais duas correntinhas. Laço, nós vamos fazer aqui 11 pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou completar os 11 e já volto. 11 pontos altos, contando com esses três correntinhas que nós começamos. Então, tem dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Vamos fechar aqui. Ele vai ficar meio emborcadinho. Fechar aqui na terceira, aqui das correntinhas que nós subimos. Com ponto baixíssimo. Ele fica um pouquinho assim, ó. Mas a próxima já endireita ele, tá? Vamos subir aqui, ó. Duas, três correntinhas. Em cada um aqui, nós vamos colocar dois pontos altos. No mesmo lugar, ó. Uma correntinha de espaço. No próximo, ele fica bem fechadinho aqui, ó. Juntinho. Tô pegando as duas... Correntinhas do... Do ponto. Um. Duas. E uma correntinha de espaço. No próximo, mais dois pontos altos. Dois pontos altos. Próximo, dois pontos altos. Aí, ele já vai endireitando, já vai abrindo, já, ó. Uma correntinha de espaço. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos. Sempre com uma correntinha de espaço aqui. Próximo, dois pontos altos. Se você quiser começar com mais pontos altos, tem que ser número ímpar, tá? Pode fazer com 13, com 15. Não mais do que isso, senão ele fica... Começa em um babadá. Uma correntinha de espaço. Vou terminar aqui. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha de espaço. Dois pontos altos. Um. Já vou terminar aqui com vocês. Já tá no último. Um. Dois. Olha só como que tá ficando. Uma correntinha de espaço aqui. Vamos fechar aqui no terceiro. Terceira correntinha. Uma, duas. Na terceira. Aqui nós vamos subir três correntinhas novamente. No primeiro vai ser um ponto alto. No segundo aqui, a do grupinho, dois pontos altos. Um. Roscou aqui. Um. Dois. Nossos aumentos vão ser todos sempre no último ponto aqui que a gente tiver. Uma correntinha de espaço. Na próxima, um ponto alto. No segundo aqui do grupinho, dois pontos altos. Próxima carreira, nós vamos mudar, tá? Primeiro aqui, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Então, vamos fazer assim até o finalzinho. Aqui. Tínhamos dois, agora temos três separados por uma correntinha. Chegando aqui no finalzinho, uma correntinha e finaliza aqui no terceiro. Se você não quiser que o trabalho fique marcado aqui, ó. Nessa parte, porque sempre que fecha aqui, vai... Sempre que fecha aqui, vai ficar marcado, tá? Então, você pode pular pra próxima, mas... Pula pra próxima, faz um ponto baixo, faz mais duas correntinhas. Sempre que vai fechando, vai fechando um pra frente. É... Eu não vou fazer assim pra não acontecer de vocês se perderem na hora que a gente estiver fazendo aqui, tá? Mas se você tiver... Conseguir fazer sem se perder durante as carreiras, não tem problema. Mas eu não vou fazer, vou deixar até marcadinho aqui, sem problema nenhum. Pra não ter problema depois. Na hora de vocês verem, tá? Acompanharem aqui o trabalho. Então, agora eu vou subir três correntinhas. Deixo um ponto alto. No próximo, vou fazer mais um ponto alto. No último aqui dos três, dois pontos altos. Um. Dois. Ficamos com quatro. A partir de agora, eu vou colocar duas correntinhas, tá? Duas correntinhas e faço novamente. Primeiro, um ponto alto. Segundo, um ponto alto. Terceiro, dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Olá, gente! Um... Primeiro, um ponto alto. Segundo. Terceiro e quarto ponto alto. Duas correntinhas de espaço e só ir até o final. Prontinho, fechei aqui, ó. Terminei com quatro pontos altos, duas correntinhas. E agora, assim, a partir de agora, é tudo repetição. Então, até completarmos aqui, ó, ficarmos aqui com essa, nessa parte, com dezesseis pontos altos, tá? Então, vai ser sempre um, dois, três, no final, quatro, cinco. Sempre dois pontos altos no último aqui. Então, a partir de agora, é só repetição. Então, quando tiver com dezesseis pontos altos, aí a gente volta. Porque aí eu vou explicar como que faz, no caso, se você quiser aumentar, deixar maior esse tapete. É bem simples, é só aumentando de número par. Por exemplo, a gente vai terminar com dezesseis, nesse caso. Aí, você pode terminar com dezoito pontos altos, com vinte pontos altos, com vinte e dois, e assim por diante. E sempre com duas correntinhas aqui, nessa parte aqui, tá? Então, vamos lá, vamos até a nossa, completarmos dezesseis pontos altos. Olha só, chegando aqui no finalzinho, duas correntinhas, finaliza aqui na terceira, das três primeiras correntinhas. Então, ficou assim, ó. Dezesseis pontos altos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Dezesseis, os dois últimos sempre aqui, ó. Sempre dois no final. E separados por duas correntinhas. A base ficou certinha, ó. Não dá pra mostrar inteira, tá? Que a mesa é pequena. Mas ficou uma base bem certinha. Agora, no meu caso aqui, eu vou trocar a linha. Vou usar um amarelo bebê. Mas, se você não quiser, você pode continuar daqui já, ó. Tá vendo? Aqui eu já até cortei o fio, porque eu vou trocar. Mas aí, é só subir três correntinhas. E continuar com a mesma linha aqui, tá? Aqui uma dica. Se você quiser aumentar, fazer um tapete maior, você vai fazendo essa parte aqui, aumentando... Por exemplo, aqui tem dezesseis. Então, você deixa com dezoito ou com vinte e vai assim por diante. Até chegar no tamanho mais ou menos que você quer. Contando o quê? Olha só. Deixa eu medir aqui pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos... Opa! Do tamanho que você vai deixar seu tapete. Olha, tô medindo aqui do miolinho até essa primeira fase, ó. Ficou com vinte e cinco centímetros. Essa nova... Agora, a gente vai começar o fechamento aqui, que é o bico. Então, você calcula mais vinte e cinco centímetros. E depois tem o bico final, que no meu, no fio oito, deu aproximadamente doze centímetros. Depende da tensão do ponto e do fio que você for usar. Aí, você vai dobrar, né? Porque a gente tá medindo metade do tapete. Então, se deu cinquenta, deu sessenta centímetros de um lado até o final do bico, vai dar um metro e vinte. Depois de diâmetro, tá? Então, é só uma dica. É essa parte aqui que você vai aumentar. E a outra, você vai... Agora, a gente vai fazer um modelo do bico. De... Dele fazendo um... Tipo de um raio, né? E aí, onde ele vai começar... A gente vai começar aumentando até ele diminuir. Esse a gente começou a diminuir... É, pipoco, né? E ir aumentando. Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Se você for continuar com a mesma cor, pode continuar aqui nessa parte. Nessa primeira aqui. Eu vou finalizar essa cor aqui. Depois eu faço o cabelo. Só vou andar um pouco aqui, só pra não atrapalhar aqui na... Pra explicar pra vocês. Mas é a mesma coisa... De quem estiver continuando com a mesma cor. Olha só, aqui no comecinho. Vou fazer aqui, ó. Um nozinho. Vai escondendo esse fio aqui. Nós vamos subir três correntinhas. E nós vamos fazer um ponto alto. Começar com um ponto alto, mais um. No próximo... No próximo... Nosso terceiro... Quarto... Quinto... Sexto... Sétimo... No oitavo ponto... Então, aqui eu tenho oito pontos, ó. Vamos fazer duas correntinhas. Nós não vamos pular nenhum ponto de base, ó. Já nesse próximo aqui, nós vamos fazer outro ponto alto. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito. Nem vou contar, vou andar um pouquinho mais rápido, só pra... Não ter que cortar o vídeo. Olha só. Dois, quatro, seis, oito. Duas correntinhas. Dois, quatro, seis, oito pontos. Aqui, onde nós temos duas correntinhas de espaço, nós vamos fazer só um ponto alto. Apenas um, tá? Aí, a gente começa já nessa outra aqui, ó. Nós vamos fazer oito pontos altos novamente. Dois... Três... Vou fazer mais rapidinho. Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito. Nós vamos fazer duas correntinhas. E não pula nenhum de base, ó. Vem na próxima e faz mais oito pontos altos. Quatro... Cinco... Cinco... Seis... Sete... Oito. Aqui nesse daqui, eu tenho que arrumar aqui. Aqui nesse espacinho de duas, a mesma coisa. Um ponto alto só, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui... Aqui... O nosso desenho, na verdade, agora vai vir aqui, ó. Nessa, onde tem esse meio, nosso desenho vai começar a fazer o bico por aqui, ó. Então, a gente tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete. São números ímpares, tá? Então, se você fizer carreiras maiores aqui, você vai lembrar que você só vai colocar um ponto aqui nessa... Nesse espaço, duas correntinhas. E aqui você vai dividir, ó. Se você fizer com vinte, vinte pontos altos aqui, nessa parte, você vai dividir. Dez, duas correntinhas e dez. E um só aqui no meio. Pra ficar número ímpar, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Nessa... Esse é o nosso desenho. Então, eu só fazendo assim por toda a carreira. Já eu venho mostrando. Olha só, chegando aqui no finalzinho. Nesse espacinho, nós vamos fazer um ponto alto. E nós vamos fechar aqui, ó. Na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. A partir daqui, ó. Pra não ficar muito marcado. A gente sempre vai tá pulando pro próximo ponto pra começar, tá? Pra não ficar muito marcado aqui no... Sempre no mesmo lugar aqui. Vai ficar bem estranho. Vai ficar um tipo de um caminho de rato aqui, gente. Então, vamos tentar fazer melhorzinho aqui. Fazendo isso. Fechou aqui nesse. Nós vamos pro próximo. E faz um ponto baixo. Nós vamos fazer duas correntinhas pra subir. E o próximo ponto alto, ó. Então, vamos tentar ajustar aí o melhorzinho possível. Mas sempre fica um pouco marcado. E aqui, até o próximo ponto alto. Nosso motivo... Aqui nós estamos começando com 17, ó. Daqui até aqui, 17 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Na próxima carreira vai vir ser 16. Na próxima, 15, 14. Vai indo e diminuindo, tá? Aqui. Fazendo ponto alto até chegar ali no espacinho de duas correntinhas. Olha só. Nesse último... Aqui, ó. Antes das duas correntinhas, nós vamos fazer o ponto alto. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Duas correntinhas. Venho no espacinho aqui. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Nós vamos pular esse primeiro. E nós vamos já vir aqui, ó. Então, nossa diminuição sempre vai ser aqui no comecinho. Depois das duas correntinhas. Um ponto alto. Próxima. Um ponto alto. Aí, agora, nós vamos ficar com 16. Aí, eu já vou mostrar pra vocês pra entenderem o motivo aqui. Vai fazendo ponto alto aqui, ó. Vou fazer ponto alto até chegar aqui, ó. Prontinho, ó. Fiz 16 pontos altos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aí, a gente, nesse espaço de duas correntinhas, nós vamos fazer... Duas correntinhas. Um ponto alto. E mais duas correntinhas. E pulo o primeiro. Vem aqui nesse segundo aqui, ó. Faz o ponto alto. Aí, já começa a fazer os 16 pontos altos. Olha só. Mesma coisa desse lado. Tá? 16 pontos altos aqui, ó. Então, a gente sempre vai diminuir aqui no comecinho. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Pronto aí. Fazer aqui e já volto. Prontinho. Já fiz mais 16 pontos altos. Agora, é só fazer duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. E começar tudo de novo, tá? Então, vamos fazer assim por toda a carreira. Olha só. Nosso motivo de diminuição fica no meio desse espaço aqui, ó. Então, ele vai começar a diminuir aqui e aumentar aqui, ó. Nesse meio. Então, eu volto na próxima carreira. Olha só. Chegamos aqui onde nós começamos. Fiz aqui, ó. Duas correntinhas. Um ponto alto e duas correntinhas. Vou pular aqui já pro primeiro, olha só. Pulo esse primeirinho aqui. E venho nessa alcinha aqui, ó. E aqui eu tenho que ter 16 pontos altos também. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aqui nós fizemos, ó. Dois, quatro, seis, sete. Lembra que a gente saltou pro próximo ponto? A gente tem que fazer aqui nele, ó. Aqui, ó. Bem na cabecinha dele aqui, ó. Oito. E fecho aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo, ó. Então, ficou assim. Olha só. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Tá? Então, fechei aqui com ponto baixíssimo. Corro pra próxima aqui, ó. E faço um ponto alto. Um. Desculpa, gente. Um ponto baixo. E aqui, ó. Nesse daqui, quando eu voltar, eu tenho que finalizar um ponto alto nesse daqui. Pra completar a carreira. Então, faço duas correntinhas. E na próxima já faço um ponto alto. Agora, nessa carreira, nós vamos ter que ficar com quinze pontos altos. Sempre diminuindo no começo do trabalho. Aqui nós estamos começando no meio do desenho, ó. E essa parte aqui sempre vai aumentar um quadradinho. Então, faço duas correntinhas. Vem aqui, ó. Nas primeiras duas correntinhas aqui. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse espacinho, mais um ponto alto. Duas correntinhas. E já vem aqui, ó. Pulo o primeiro, venho no segundo. E aí, nós vamos ficar com quinze pontos altos. Então, aqui a gente tinha um. Tem dois. Aqui agora a gente tá com um, dois, três. E nesse motivo, quinze pontos altos. Tá bom? Então, nós vamos fazer... Agora é só repetição. A próxima vai ficar com quatorze pontos altos. Treze, doze e assim por diante. Quando tiver só com dois pontos altos na carreira. Eu vou voltar porque a nossa última... Nessa... A gente vai finalizar com um ponto alto. Mas vai ter uma mudança, tá? Então, aí eu volto pra explicar. Então, é isso. É só ir diminuindo aqui nesses pontos altos e aumentando aqui nesses espacinhos. Olha só. Voltei aqui, ó. Pra explicar. Conforme a gente vai andando, né? Fazendo aqui, ó. Tô aqui na carreira... Com dois, quatro, seis, oito, dez. Com onze pontos altos. Olha só. Oito, dez, onze. Com onze pontos altos. Aí, eu vou fechar aqui, ó. Na primeira e na segunda correntinha. Com ponto baixíssimo. Aí, eu vou pular pra próxima. Com ponto baixo aqui, ó. Aí, chegou aqui nesse finalzinho. E aqui já vem, ó... Os espaços, né? Aqui, ó. Tá vendo? Não fica tão marcado fazendo desse jeito, ó. Aí, eu subo aqui, ó. Duas correntinhas. Aqui já é o ponto alto. Aí, eu tenho que fazer duas pra pular pra esse espacinho, certo? Uma, duas. E pulo aqui, ó. Tá? Eu voltei pra explicar isso daí nessa parte, pra não ficar dúvida. Às vezes, tem pessoas aí que são iniciantes, tal. Então, pra não ficar meio perdida nessa parte. Aqui, ó. É o último ponto. Depois, a gente vai completar aqui com dez, né? Que nós fizemos onze. Aqui com dez. Aí, continua aqui, ó. Dois, duas correntes. E vai fazendo os intervalinhos. Aí, ó. Depois, eu volto. Vou fazer aqui. Depois, pra terminar essa carreira. Aí, eu volto explicando aqui como que vai continuar, tá bom? Chegando aqui, ó. No finalzinho dessa carreira. Que a gente tem que ficar com dez pontos altos. Dois, quatro, seis, oito. Aqui, a gente faz um ponto alto. Nove. E finaliza aqui, ó. No primeiro, na segunda correntinha aqui. Pra finalizar com dez pontos altos. Tá? Aí, você só percorrer aqui. E aí, a gente vai começar a próxima. Um ponto baixíssimo. Na primeira correntinha das duas. Enfia aqui por baixo aqui, ó. E faz um ponto baixo. Duas correntinhas. A gente completa o ponto alto. E mais duas de separação. E na próxima, um ponto alto. Duas correntinhas. E continua fazendo os intervalos. Então, aqui, a próxima vai ser com nove pontos altos. Quando chegar nesse último, a gente tem que fazer duas. Tem que deixar mais centralizado aqui. Tem que fazer duas correntinhas pra fechar aqui. Aí, eu volto. Chegando aqui no finalzinho, ó. Estamos com dois, quatro, seis, oito. Vou fazer aqui o último. Completar os nove. E aí, sempre que faz o último ponto aqui, tem que fazer duas correntinhas. E vir aqui, ó. Primeira na segunda. Porque a gente faz um ponto baixo. Então, seria praticamente a terceira, né? E fechar com um ponto baixíssimo. Fechando aqui com um ponto baixíssimo. A gente vai com... Caminha aqui, ó. Um ponto baixíssimo na primeira argolinha. Coloca dentro do intervalo e faz um ponto baixo. Duas pra formar o ponto alto. E mais duas de espaço. E no próximo espacinho, um ponto alto. Então, agora aqui, é sempre fazendo assim, tá? É... Pra formar o espacinho aqui. Aqui vai vir outro depois na hora de fechar a carreira. Então, nós vamos ficar com dois, quatro, seis, oito, nove. No próximo, oito. No próximo, sete. Até ficar com dois pontos altos. Aí, eu volto pra explicar a próxima carreira. Olha só. Chegamos aqui, ó. Aqui onde já estamos com dois pontos altos no bico. E aqui a gente vai finalizar. Quem foi fazendo... É igual a gente começou aqui, ó. Fazendo um ponto baixo. Duas correntinhas. A gente vai finalizar aqui na segunda com um ponto baixíssimo, ó. E vamos correr aqui na próxima. Um ponto... Um ponto baixíssimo. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir novamente duas correntinhas. E agora, nós vamos só dar uma correntinha de espaço. Por quê? Notem que aqui, ó. Ele tá bem bicudo, tá vendo? Como a gente tá fazendo um tapete redondo... Então, essa carreira e a próxima... A gente vai fazer de um jeito que vai tentar deixar o mais arredondado possível, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha só. E vai fazer a argolinha aqui. Aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis intervalos. Então, confira se o seu também aí ficou com dezesseis intervalos. E aí, nós vamos dar continuidade aqui. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E vai fazendo os intervalinhos. Uma correntinha. E um intervalo. Ponto alto pra fazer o intervalo. Uma correntinha. Mais um intervalo. Certo? Uma correntinha. E aqui a gente vai fazer o nosso ponto alto, que vai ficar assim, ó. Finalizado esse bico. Dois e um. Novamente, uma correntinha. E vai pro intervalo fazendo um ponto alto. Agora, é só seguir por toda a volta do tapete. Fazendo apenas uma correntinha de espaço. Aqui, ó. Ele fica meio erguidinho, mas não tem problema, que a próxima carreira também ele vai ficar mais endireitadinho, tá? Então, pra gente, ó. Já, já, repare que já deu uma leve arredondada. Então, pra não ficar um tapete bicudo. Nosso tapete é redondo, né? Então, é isso. É só continuar seguindo por toda a carreira. Chegando aqui no finalzinho. Só fazer uma correntinha. Fechar aqui na segunda aqui. Com ponto baixíssimo. Aí, aqui mesmo nós vamos subir três correntinhas. E aqui no intervalinho de uma correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. No ponto alto, nós vamos fazer outro ponto alto. Intervalo. Ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. No intervalo. Um ponto alto. Um ponto alto. Aqui, ó. Pegando as duas correntinhas aqui, ó. Tá? Intervalinho, ponto alto. Deixa eu mudar, arrumar aqui que ficou torcido o ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Girando demais, acaba torcendo, sobrepondo, ok? Às vezes acontece. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui não aconteceu ainda, porque o meu é difícil deixar. Mas é o modo que pega aqui, ó. Esse já torceu, já. Tá vendo? Deixa eu ver. Esse já torceu. Conforme torce muito a agulha, acaba torcendo o ponto, ó. Ele, eu jogo ele mais pra cá. E puxo. Ela tava até perguntando por que que o dela acontecia isso. Porque ela achava feio. Então, é isso. Vamos continuar aqui, ó. Por toda a nossa carreira. Vou fazer até aqui um pouquinho depois. Pra ver como que fica. Ponto alto sobre ponto alto. E ponto alto no intervalo de uma correntinha. Vou mostrar aqui que ela vai ficando mais arredondada. Aí, ó. Tá vendo? Já arredondou mais. Então, vamos fazer assim por todo o tapete. Finalizando essa carreira. Só fechar aqui, ó. Na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. E, se você for continuar com a mesma cor, é só fazer três correntinhas aqui. E dar continuidade conforme eu vou fazer aqui. No meu caso, eu vou trocar a linha. Vou fazer de outra cor aqui com laranja. Vou voltar com ele. Desculpa, a gente balançou. Vou só vir aqui do lado. Porque aqui não tem problema. Tá? Então, é só... Arrar o fio aqui. Ou fazer a laçada inicial. Qualquer lugar aqui, ó. E subir três correntinhas. Um ponto alto. Na próxima aqui, outro ponto alto. Opa, desculpa. Próximo, um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer... Aí, aqui, nós vamos fazer duas correntinhas. Laça. Nós vamos pular um de base só. E mais dois pontos altos. Duas correntinhas. correntinhas. Pulam um de base, ó. E... Um ponto alto. Dois pontos altos. Então, vai ser assim. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pula um só de base. Duas correntinhas. Pulo um. Faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo um de base. Dois pontos altos. Vamos fazer assim toda a carreira. Antes de chegar aqui no finalzinho, eu volto, porque tem uma mudancinha aqui, que a gente vai ter que fazer um ajuste. Olha só. Aqui no finalzinho, que eu falei que tinha que fazer um ajuste. É... Aqui ficou faltando um pontinho alto só. Tá? Então, eu deixei marcadinho e antes, a hora que estivesse fazendo aqui, se quisesse fazer um ponto alto a mais só aqui, ó. Tipo, aqui tem um, faria mais um só em um, qualquer parte do tapete. Pra chegar aqui no finalzinho, dá certo. Mas também, se não dá diferença não, tá? Não vai dar problema nenhum. Então, aqui, ó, antes de chegar aqui nesse finalzinho, um bloquinho antes, eu coloquei dois pontinhos juntos, ó. E pulei um e fiz mais dois aqui separados e sobrou um aqui. Aí, faz duas correntinhas e finaliza aqui na terceira. Um ponto baixíssimo. Próxima carreira, eu pulo pra cá, ó, novamente, com ponto baixíssimo. Pra gente chegar aqui no meio, ó. Tá? Aqui na próxima correntinha também, um mais um baixíssimo. Aí. Faço um ponto alto aqui, ó. Um ponto, desculpa, ponto baixo. Faço mais duas correntinhas e faço outro ponto alto aqui. Duas correntinhas novamente, no intervalinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Nós vamos repetir toda a carreira anterior. Dois pontos altos. Duas correntinhas, no intervalinho, dois pontos altos. Vai ficar a mesma coisinha, ó. Mesmo dessa daqui. Nós vamos fazer... Nós estamos na segunda carreirinha dessa parte. Nós vamos fazer mais duas. Sem aumento, sem mudar nada, tá? Então, em todos os intervalinhos, nós vamos colocar duas, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, faça isso por uma, duas, três, quatro vezes. Então, aqui, já temos duas, vamos fazer mais duas. Olha só, finalizando aqui, ó. Ficamos com uma, duas, três, quatro carreiras exatamente iguais. Então, é só finalizar aqui. No meu caso, eu vou trocar a linha agora novamente. Você continuar com a mesma cor. É só caminhar até aqui, ó. Ponto baixíssimo e dar continuidade conforme eu vou fazer aqui agora. Aqui, eu vou finalizar depois. Vou começar aqui mais do lado. Aqui com a linha... Começar aqui com a linha amarela. Pode amarrar qualquer intervalo aqui. Subir aqui, três correntinhas. Fazer um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntinhas e dois pontos altos. Olha só. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Vou passar pro próximo intervalo sem correntinha. Dois pontos altos. Essa é a nossa perma na última carreira, tá? Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Vai ficando assim. Passo pro próximo intervalo sem correntinha, tá? Então, duas, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, nós vamos fazer assim por toda a carreira. Finalizando aqui essa carreira. Fechar aqui, ó, na terceira correntinha. Aqui eu venho com um ponto baixíssimo pra percorrer até ali no meio do nosso ponto V. Aí, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas. Essa é a última carreira, tá? Faço mais um ponto alto. Então, temos dois pontos altos, vou subir três correntinhas pra gente fazer o nosso picô. Fecho aqui, ó, nessas duas. Eu fecho com um ponto baixo, tá? E faço um ajuste assim, ó. Laço. Faço mais dois pontos altos. No mesmo lugar. Então, aí a gente vai ficar assim, ó. Com ponto V. Com picôzinho. Não precisa fazer correntinha de espaço. Vou no próximo intervalinho aqui das duas correntinhas. Faço dois pontos altos. Três correntinhas. Fecho aqui com um ponto baixo, ó. Eu dou um ajuste aqui nesse picô, tá? E faço mais dois pontos altos. Fazer novamente. Laço. Um ponto alto. Dois. Três correntinhas. Fecho aqui, ó. Com um ponto baixo, ó. E já faço um ajuste. Laço. Dois pontos altos. Então, a gente vai fazer essa última carreira. Vai ser desse jeito. E finalizar aqui depois, ó. Na segunda correntinha que nós fizemos aqui. E já vai tá pronto o tapete, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Agradeço de coração. Se puderem compartilhar. Eu agradeço. Beijos. Fiquem todos com Deus.